Sete candidatas representando suas agremiações folclóricas se apresentaram ao público. Elas concorreram ao título de rainha caipira deste ano. Beleza, simpatia, desevoltura foram os itens em julgamento. Além dos itens que culminou com as fantasias, as candidatas foi um show à parte. Na opinião dos jurados, a candidata, Tayane Almeida, representando os granfilhos na roça, nas cores vermelho e branco do bairro Santa Luzia, foi a vencedora. Tayane recebeu a faixa da rainha no ano passado. A torcida organizada comemorou bastante. Encerrando o evento realizado pela Sincute, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, os grupos fanclóricos fizeram uma rápida apresentação. Um aperitivo de como vai ser o 45º Festival de Quadrir de Manicoré, agendado para a primeira semana de agosto. Venha participar, Manicoré está de braços abertos para te receber.